Enigma do Oriente Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, tudo bem com vocês? É mais um dia aqui hein pessoal Quero lembrar vocês da nossa promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico O Whatsapp está na tela do vídeo, tá bom? A resposta via gravação de áudio pelo Whatsapp Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais Principalmente na área amorosa, tá pessoal? O nosso tema é 3 revelações da Dona Maria Padilha para sua vida Maria Padilha revela São 3 revelações da Dona Maria Padilha para você Opção 1, baralhinho marrom Opção 2, baralhinho azul Opção 3, baralhinho roxo Opção 4, baralhinho branco Escolha a opção que você mais sentir uma conexão, tá? Não conseguiu fazer sua escolha, dê uma pausa no vídeo Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso Quero agradecer a todo mundo que tem compartilhado o vídeo De todo mundo que tem se inscrito no canal Todo mundo que tem deixado seus comentários Coloque aí nos comentários o que você acha que a Dona Maria Padilha merece Coloque o seu nome e participar da corrente de oração com a Dona Maria Padilha Abençoar você E vamos dar início à nossa tiragem Três recados da Dona Maria Padilha para sua vida Revelações da Dona Maria Padilha para sua vida Três revelações, hein? Mentaliza a sua vida aí e vamos ver Quais são as três revelações? Salve Dona Maria Padilha Primeiro baralhinho, baralhinho marrom Primeira revelação da Dona Maria Padilha para sua vida Salve a moça Primeira revelação da Dona Maria Padilha falar para você Ela é muito objetiva no que ela está dizendo aqui Você vai ter uma surpresa agradável Uma grande transformação Você vai conseguir uma coisa que você está querendo Um objetivo Maria Padilha fala que você vai conseguir Está chegando nas suas mãos Essa revelação Só que a Maria Padilha pede para você Não ficar falando da sua vida para os outros, tá? Seja um pouco fria Haja com cautela Que você vai ter sim Uma grande, mas uma grande novidade chegando É uma oportunidade de crescimento muito rápida, tá bom? Por isso que a Maria Padilha fala para você ser esperta ou esperta Não fala nada para ninguém E acreditar Esse desgaste que você está passando aí Essas dificuldades vão acabar logo Dona Maria Padilha está te dizendo isso hoje Segunda revelação da Dona Maria Padilha para a sua vida Bom, preste atenção Dona Maria Padilha falando que você vai viver um novo amor Vitórias, um novo amor Uma pessoa que vai realmente demonstrar sentimentos para você Notícias e mensagens que vão te deixar muito feliz, tá? Você renovando a sua vida amorosa Você realmente tendo alegrias em pouco período de tempo Isso vai acontecer Uma boa e grande oportunidade Vai chegar até você Alguém vai se declarar para você Você vai ter uma vitória Vai ter o convite para vocês saírem aí Eu vejo aí que pessoas que escolheram esse montinho aqui Você vai ser surpreendida com algum pedido Porque você está no caminho certo Eu vejo vitórias, triunfos, uma movimentação, notícia favorável De um amor retribuído aí Você tendo alegrias e felicidade em curto prazo de tempo E uma pessoa chegando nos seus caminhos O melhor para a sua vida ainda está por vir Você realizando o seu sonho de ter um novo amor Uma pessoa que vai te valorizar Maria Padilha também trazendo um recado muito objetivo aqui Quem escolheu esse primeiro montinho Novo amor chegando, hein? E o terceiro e último recadinho da Dona Maria Padilha para o número 1 É o que que é? Vamos lá Bom, Dona Maria Padilha falando aqui o seguinte Você quer uma pessoa, tá? Você está querendo essa pessoa já há um tempo A espiritualidade trabalhando para você ter essa pessoa aí Essa pessoa vem com a energia do seu novo amor também Então adapte sua situação aqui Você vai ter que escolher entre duas pessoas, tá? O novo amor, que já saiu E essa pessoa aqui que é do seu passado A pessoa que você fica lembrando dela, tá? Se a pessoa volta nos seus caminhos também Até porque você está fazendo alguma coisa espiritual também E já está fazendo há um tempo É uma pessoa que você está separada já há um tempinho Se a pessoa volta nos seus caminhos Você vai ter que escolher entre duas pessoas É o recado dado da Dona Maria Padilha para você Adapte a sua situação Porque é uma tiragem para várias energias, né? Não combinou com a sua realidade? Assista o outro montinho Compartilha esse vídeo Se inscreva em nosso canal O WhatsApp para você participar da promoção de 5 perguntas Está na tela do vídeo, ok? Segundo montinho da Dona Maria Padilha O baralhinho da cor azul clara, pessoal Você vai mentalizar a Dona Maria Padilha Vai mentalizar a sua vida E vamos ver qual é o segundo recadinho Segundo montinho Quais são os três recadinhos da Dona Maria Padilha aqui As três revelações da Dona Maria Padilha para a sua vida Lembrando que você está no canal Enigma do Oriente, tá? Salve Pombogira Maria Padilha Vamos ver Três revelações para a sua vida Com a Dona Maria Padilha Vamos lá Montinho 2 Primeira revelação da Dona Maria Padilha para a sua vida Bom, Maria Padilha fala aqui o seguinte Fala da sua área E de estabilidade Sua área financeira Pessoas tomando muito prejuízo Ou com muita dificuldade financeira Haverá uma surpresa aí As portas se abrindo para você Quem quer emprego, gente É o emprego chegando Quem quer vender alguma coisa Você vai ter êxito para vender alguma coisa que está difícil Quem quer comprar alguma coisa Maria Padilha fala que você vai comprar alguma coisa É alguma coisa na área financeira que você vai ter êxito Seus caminhos abertos Surpresas chegando Uma harmonia chegando, entendeu? Você conseguindo seus objetivos Porque vai entrar dinheiro, gente Vai ter uma melhora aí Financeira Então adapte a sua situação Primeiro recadinho já foi Segundo recadinho da Dona Maria Padilha para você hoje Opa Dona Maria Padilha aqui fala que você vai ter um encontro, tá? Com uma pessoa que você ama Aqui é para quem já ama uma pessoa Você ama essa pessoa Você quer ter um encontro com ela Ou você está amando alguém A pessoa que está no seu coração Você vai ter um encontro com ela Depois desses encontros As coisas vão fluir, tá? Eu vejo vocês vivendo sim Uma boa situação após esse encontro Esse encontro vem para fazer Uma diferença na vida de vocês Essa pessoa vai demonstrar mais sentimentos Vai se declarar para você nesse encontro Aonde vocês vão firmar algum tipo de compromisso Segundo recado da Dona Maria Padilha Qual o terceiro recadinho? Bom, o terceiro recadinho que a Dona Maria Padilha fala para você é o seguinte Aqui fala de segurança e estabilidade De uma estrutura que você quer ter Você vai conseguir ter Pessoas aqui que escolheram esse montinho São pessoas sonhadoras São pessoas que querem comprar uma casa São pessoas que querem vender uma casa Fala muito do lado financeiro Fala aqui Para você ser esperta ou esperto Que você vai ter a vitória Você vai conseguir sim Abrir alguma coisa para você É o cumprimento daquela primeira mensagem aqui Você vai conseguir abrir o seu negócio Ou você vai conseguir comprar a sua casa Ou você vai conseguir também aqui Vender a sua casa Está relacionada a você abrir alguma coisa Ou comprar alguma coisa, tá bom? Aqui só pede para você ser Inteligente E você terá essa vitória Eu não sei porquê, mas está muito forte aqui Alguma coisa relacionada a venda de casa Ou até mesmo a compra de uma casa É o cumprimento que saiu aqui Eu não posso sair do que está sendo mostrado Tá bom, pessoal? Canal Enigma do Oriente Mas se você achou que não combinou com a sua realidade Assista o próximo montinho, tá bom? São várias energias Vamos agora para a opção 3 O baralhinho da cor roxa Qual o recado da Dona Maria Padilha para você Do montinho número 3, pessoal 3 revelações da Dona Maria Padilha para você Canal Enigma do Oriente Se inscreva no canal Se inscreva no canal Deixe o seu like Ative o sininho Salve Dona Maria Padilha Quais são os 3 recados com a Bojeira Salve Dona Maria Padilha Então, pessoal, preste atenção aqui Dona Maria Padilha fala aqui É o seguinte E confirmou, né? Até peguei mais uma carta, mas confirmou Ela fala que sua vida está passando por muitas falsidades Muitas traições Está passando por feitiços, magias Maria Padilha pede para você ser esperta Ser inteligente e mandar abrir seus caminhos Entendeu? Porque você está precisando Você está numa situação de risco Você está numa situação que você tem que se mexer Para você conseguir seus objetivos Por quê? Ela fala que se você não acreditar em você Ninguém vai acreditar A Maria Padilha fala para você Tomar cuidado com pessoas do seu passado Tem pessoas do seu passado que não querem o seu bem São pessoas invejosas Pessoas que estão querendo De alguma forma te prejudicar São pessoas aí Que de alguma forma Elas estão querendo Travar os seus caminhos Por isso que a Maria Padilha fala para você Ser esperta a correr Entendeu? Para você não poder se permitir cair Sua vida está travada aí Não é por nada Não é por nada não Quer dizer, é por tudo Mas é o olho grande que está aí Alguém trabalhando contra você Pessoal, está vendo? De novo, gente Pessoas que escolheram esse montinho aqui Estão passando por magia Tem alguém tentando fazer magia para você Para tentar te prejudicar De novo Tem trabalho feito aí para te prejudicar Dona Maria Padilha fala aqui Alguém fez alguma coisa para você Alguém mandou fazer alguma coisa para você Para te prejudicar Salve Pombogira Vamos ver o terceiro recadinho da Dona Maria Padilha Qual é? Para o montinho número 3 De novo, pessoal Então O que a Dona Maria Padilha aqui fala? Olha só Isso que foi mandado fazer Tem a ver com a sua área amorosa, tá? Você entrou na vida de alguma pessoa Ou você ficou com alguém casado Ou você se envolveu com alguém A pessoa A mulher ou o marido Dessa pessoa Que fez algum tipo de magia Você entrou com uma novidade na vida de alguém Essa pessoa ficou com raiva Ficou mal E fez alguma coisa para você Ainda está atuando na sua vida É isso, tá? Tem a ver com relacionamento Ou até Pode ser alguém da sua família Que envolve o coração ali Pode ser alguém que você conhece Da sua família Que tem inveja de você Aí você tem que adaptar a sua situação Porque são várias energias Infelizmente não tem como falar Entendeu, pessoal? Já falei as três, né? Tira só mais uma carta Que a Maria Padilha pediu aqui Bom, mas a Maria Padilha está falando Que você vai ter condições financeiras De se cuidar De mandar alguém fazer algum tipo de trabalho Para você Salve, dona Maria Padilha Obrigado pelo recado Pessoal Não combinou com a sua realidade? Entenda bem É uma tiragem para várias energias Eu estou fazendo aqui o meu papel Estou levando a mensagem até vocês Só que eu não posso esconder O que sai aqui, tá bom? Por isso que eu dou aqui o telefone Para você fazer Uma consulta Ou participar da promoção Das cinco perguntinhas Só com a sua energia Aí não tem erro, tá bom? Por isso que eu falo para você O WhatsApp está na tela do vídeo São cinco perguntas Por um valor simbólico Recados da dona Maria Padilha Para a tua vida Revelação Três revelações da dona Maria Padilha Para a sua vida aqui Do montinho número quatro, hein? Salve, dona Maria Padilha Qual o seu recado Para essas pessoas Do número quatro Três recados da dona Maria Padilha Para você aqui, ó Do número quatro Salve, pombogira Então, pessoal Outra situação aqui, ó Dona Maria Padilha fala que Seus caminhos estão Com muito obstáculo Com muita dificuldade Nada dá certo As coisas não andam, tá? Aqui não há aquela segurança Na sua vida Não tem estabilidade Por quê? Magia Magia para te prejudicar Magia para você Não conseguir seus objetivos Magia, gente Pode ser olho grande Inveja Pode ser Pode ser várias situações Como é uma tiragem Para várias energias Não tem como falar Mas também aqui A pessoa do número quatro Não está bem espiritualmente, tá? Pode ser espiritualidade baixa Por isso que pega as coisas em você Ou um simples olho grande Pode pegar de uma maneira Tão grande Por quê? Porque são pessoas aqui Que não estão se cuidando Por isso estão apanhando da vida Maria Padilha Manda te dizer isso Tem cobrança em cima de você aqui Faz uma consulta particular Não precisa ser comigo não Com alguém na sua confiança Mas veja o que está acontecendo Dona Maria Padilha Quando fala Número quatro Seguindo Carta do rato Nos teus caminhos Bom O que a Maria Padilha aqui fala Desgaste nos seus caminhos, tá? Aqui fala De relacionamentos que terminaram Finalizações Por quê? Energia baixa Como eu estou falando Olho grande Inveja Pessoas que escolheram esse motinho Terminaram o relacionamento do nada Ou a pessoa bloqueou Vocês não se falam Por quê? Tem coisas no seu caminho Impedindo a sua vida Tem que tirar essa energia Salve Pombogira Maria Padilha Último recado da Dona Maria Padilha De hoje Então, o que a Dona Maria Padilha fala? Esse bloqueio que foi colocado Na sua família Por que houve término na sua vida? Porque foi feito magia Sim, na sua vida também A Maria Padilha fala Que você tinha uma família feliz Estava num relacionamento bom Do nada desandou Por quê? Começou brigas Começou fofoca Começou confusão Tem coisas feitas Para poder te prejudicar também Assim como o número 3, tá? Infelizmente eu não gosto de falar Mas realmente aqui sai Obstáculos, dificuldade Trabalhos feitos espiritualmente Invejas, brigas, confusões Mas falo isso aqui para você O seguinte Ainda dá tempo de você tirar Os obstáculos do seu caminho, tá? Ainda dá para você superar Os seus obstáculos E recuperar A pessoa que formava Família com você Canal Enigma do Oriente Compartilha esse vídeo Se inscreva no canal Deixe o seu like Para começar aqui, gente Você do número 4 Toma o banho de bold Me peça o banho de bold Que eu vou mandar para você Pessoa do número 4 E do número 3 aí Quem quiser Me peça o banho de bold Que eu vou mandar Para dar uma amenizada Nessa situação Canal Enigma do Oriente Gratidão a todos vocês Por mais um dia Enigma do Oriente Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL